Pra você rapidinho, você que sempre sonhou em cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, com um plano médico de qualidade, que ofereça tudo aquilo que você mais precisa no seu dia a dia, agora por um preço justo, né? Um preço que cabe no seu bolso. Calma, porque agora você pode. Você vai contar com a PrevMed, é uma empresa pioneira, líder em planos médicos pré-hospitalares, que oferece o que há de melhor no atendimento médico particular aqui da Paraíba. Você vai contar com atendimento ortopédico de urgência, consultas 24 horas com clínico geral, tem pronto atendimento, gente, observação de 6 horas, com pacote de exames e também medicação. Consultas 24 horas com otorrino, tem atendimento de urgências odontológicas, são mais de 450 médicos e profissionais da saúde à sua disposição, e mais de 50 clínicas e consultórios particulares. É muita coisa, né, gente? E o melhor, a PrevMed é um plano médico que não tem carência. Você não tem discriminação de doenças pré-existentes, de idades, não tem diferença, todas as idades pagam o mesmo valor, tá? Então entre em contato hoje, sexta-feira, 35669794, ou manda uma mensagem no WhatsApp para o número 986843959. Vou repetir pra você, 986843959. Essa é a PrevMed, há mais de 10 anos promovendo saúde, bem-estar e tranquilidade, por um preço que você pode pagar. Arrasou no recadinho, hein, Fernandinha? Ó, fica...